Olá e bem-vindos a mais gente, hoje eu vou fazer sete mini pochete, três, três simples. Lemos o som 57 cm por 19, a letiça o hilado já do termo acolante, e eu começo por fazer um repério a sete centímetros, se lhe manda um coutinho, eu faço um repério a sete centímetros, a brejo de couper, eu traço uma linha à vente de couper, depois eu vou pegar a letiça, tem mais de sim, mas eu vou pegar a luaqui no final. 4 a gente verão pera a beca netangue amba e de chaco de E aí eu faço um repério com um estangulo de 18 centímetros a partir do bar, 18 centímetros. Eu coloco um estangulo de cada coutinho. E 5 centímetros. E agora eu vejo a Joanne de Relé 4 e 10. Eu coloco um estangulo de um estangulo de 18 centímetros. E agora eu coloco um estangulo do tnesso. Eu coloco um estangulo de 2 centímetros. E agora eu coloco um estangulo de 14 centímetros. E agora eu coloco um estangulo de 14 centímetros. E agora, como este, os plios de tessão. E não tem nada de se curtir, de se curtir ou de loutro, já velha a ser um tipo de abertura. E o espaço é um tipo de abertura, como se assim. E voilà, a cultura é feita. Agora, eu decoupo os tisos, como se assim. Agora, eu retorno os tisos. Agora, eu vou vir aqui a letra iguan, lamba, e... Agora, eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui a letra iguan. Agora, eu vou vir aqui a letra iguan. Eu vou vir aqui a letra iguan. Eu vou vir aqui a letra iguan, e vou vir aqui a letra iguan. E voilà, eu vou vir aqui, eu vou vir aqui a letra iguan, e vou vir aqui a letra iguan. Eu vou vir aqui a letra iguan. E voilà. Eu vou vir aqui a letra iguan. Eu vou vir aqui a letra iguan. Eu vou vir aqui a letra iguan. E até bem, peu. E aí E aí